Mais um crime elucidado pelo motopatrulhamento da polícia militar em Piripiri. Parte do material furtado em um comércio foi recuperado. Um suspeito também foi preso. O suspeito, identificado como Tiago Francisco, foi trazido para cá, para a delegacia de polícia civil. Ele não quis gravar entrevista, mas negou ter participação no crime. Porém, disse conhecer os suspeitos que realizaram o arrombamento e furto. Ele que inicia os menores no crime, ele que ensina como é que faz, como é que chega ao local. É o cabeça da história, no caso. O arrombamento ocorreu no bairro Vista Alegre. Do comércio, levaram bebidas, alimentos, dinheiro, pacotes de fumo e uma balança. Um prejuízo de aproximadamente 2 mil reais. Denúncia de populares, denúncias anônimas, dizendo que o produto de furto de um comércio que tinha sido roubado essa semana estava no quintal de um elemento já conhecido da gente. Elemento que costuma aliciar menores para adentrar nessa prática de crimes aqui na cidade de Periperi. A gente chegou ao local. A priori, ele não quis dizer onde era o que estava, o produto e tudo. Mas, nas buscas da gente, a gente localizou alguns produtos que foram furtados do comércio. Não foram todos, mas alguns a gente conseguiu localizar e recuperar e trouxemos todos ao DP.